Se foi bom, não queiras repetir O mais certo a estragar O momento que foi Guarda para ti Vai ser bom de lembrar Quem sabe, mais alguma vez Voltará a surgir Num momento ideal E sem estares a contar Vai ser bom repetir É o garfado que há mais Que deixa cheio É o piso, o encorre que torna Foi a canção É voltar ao sítio Do primeiro beijo Sem alguém para dar a mão Só tens algo especial Mantenho-me assim Esconde-o é teu Nem o conto da mina Não vá às vezes gozar É garfão, dá mais que deixas Cheio ao piso É o piso, o encorre que torna Foi a canção É voltar ao sítio do primeiro beijo Sem alguém para dar a mão É voltar ao sítio do primeiro beijo Sem alguém para dar a mão É voltar ao sítio do primeiro beijo É voltar ao sítio do primeiro beijo Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal